...de saídas, 11 quedas, o touro mais difícil que ele pegou. E agora é a hora, hein? Agora é a hora da festa. Tá aí o campeão. Vem em cima do UPA. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver o Zé Vitor Leme. Bicampeão mundial. Bicampeão das finais. Chega aqui sem o peso nos ombros, mas com toda a maestria de um cara que fez o melhor desse ano. Que quebrou todos os recordes. E pra ele, não acabou. Ainda tem, mais uma vez, ainda tem mais um recorde a ser quebrado. Ele tirou nesse mesmo touro 97,75. Sabe o que ele quer? 98. Não acabou. Ele é o campeão da final, ele é o bicampeão mundial, não importa. Pra ele, não acabou. Ele ainda tem uma montanha a ser vencida e é isso que ele tá focado agora. Você acha que ele vai entregar? Você acha que ele vai abrir a mão? Você acha que ele vai desistir da luta? Não vai. Não vai. Vai vir uma amostra. E vem aí pra ser perfeito. O primeiro bicampeão mundial e bicampeão das finais. É mais uma marca pra ele. Aos 25 anos, estamos vivendo na era de José Vitor Leme. Nós somos testemunhas de um dos grandes gênios também do esporte. Um dos grandes atletas. O dono das melhores performances do ano. Aí vem ele. De Ribas do Rio Pardo. Mato Grosso do Sul. Vamos nessa. Em cima do melhor touro. Os melhores do mundo. Vitinho. Vai nessa. Vai nessa, garoto. Vai nessa que é sua. Vai, 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 Vitinho. O melhor do planeta. Conquista tudo. É tudo nosso, Vitinho. Amontarias em touros é verde e amarela. Bicampeão mundial. E bicampeão das finais em Las Vegas. Um ano mágico para o senhor perfeito das montarias. Um gênio da montaria. E ele passa pelo UPA. Vamos ver a pontuação. O momento da expectativa. O momento da expectativa. É o Vitinho. É o Vitinho. É o cara. Ele queria mais. Ele queria mais. Eu sabia. Ele queria quebrar os próprios recordes. Impressionante. Não existe. Nunca existiu. É o cara. Eu sabia. Era isso. Ele não desiste. Não acabou. Ele não quer ser campeão antecipado. Ele não liga para ser campeão antecipado. Ele não liga para fazer ganhar sem parar. Ele quer sim vencer o próximo torno. Ele quer vencer recordes. Bate o próprio recorde. Impressionante história sendo feita. Impressionante. Não tenho o que falar mais. O senhor perfeito conquista a segunda fivela de ouro da sua carreira. E uma carreira que está apenas começando. O bicampeão da PBA. José Vitor Leme. Um grande show na arena. E ele passou por cima de todo mundo. Fez a maior pontuação de todos os tempos. Parou em todos os touros. Seis montarias. Seis paradas. Um ano perfeito. Uma temporada perfeita. E uma final. Perfeita. E que traz também toda a história de superação desse cara que superou uma lesão. Foi para o sacrifício. Passou pela lesão. E aí? Mais dois recordes. Mais dois recordes. 21 rounds ganhos no ano. Oito eventos ganham no ano. Mais dois recordes. Nós vamos cansar de falar dos fatos dessa lenda. Desse monstro das montarias em torço. E vai tomar agora também um gole da cerveja ali na taça. Tradição. A única vez que eles batem no ano. Mas vale o sacrifício. Tradição. É. Pra que a taça, José Vitor Leme. Leva a taça, leva também ali a fivela de ouro. É muita alegria, né? A família toda. No palco. E aí? Um milhão de dólares para o campeão do mundo de 2021. O nosso bicampeão mundial, José Vitor Leme do Brasil.